Desfruta da viagem Desfruta da viagem Vire à direita Recalculando a rota Vire à direita Vire à direita Recalculando a rota Nascimento Recalculando a rota Desfile do Copa Recalculando a rota Vire à direita Vamos lá. 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 Recalculando. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Atenção, não tratasse a velocidade. Atenção, não tratasse a velocidade, prepare-se para a direita. Atenção, não tratasse a velocidade. 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 Obrigado.